Quem é do campo sabe, quem vive lá conhece, sabe o que a nuvem traz e quando o tempo aquece, craque do campo já nasce, craque do campo conhece, sabe que a Grishow é tudo e nunca se esquece. A New Holland Construction está comigo agora e ao meu lado a gerente de Bria Marketing, Paula Araújo, tudo bem? Tudo bem. Paula, vocês estão atuando muito forte no setor de agronegócio, como vocês vêm fortalecendo? Bom, o setor agrícola vem crescendo nos últimos cinco anos como representatividade da nossa segmentação, ele praticamente dobrou de tamanho e tem cada vez mais se tornado um mercado a ser explorado. Os nossos equipamentos, apesar de serem primariamente destinados à construção, eles têm bastante aplicabilidade na complementação dos equipamentos como as colheitadeiras e pulverizadores que já são tão tradicionais. A nossa placa-carregadeira, principalmente aqui na região de Ribeirão Preto, ela tem uma atuação bastante forte no setor de cana, com movimentação de bagaço. O D140, que inclusive a gente está aí com o lançamento nacional, ele faz as curvas de nível, a movimentação de materiais, a gente tem aplicação em piscicultura, construção de açudes, curvas de níveis. Então, são equipamentos bastante versáteis para a aplicação. A pá-carregadeira é um dos destaques da New Holland. Como que tu aponta o principal benefício para o produtor? Bom, a pá-carregadora 12D, que é o lançamento efetivo, a gente tem uma ampla linha de pás-carregadeiras, mas essa efetivamente, ela tem um baixo consumo de combustível, ela já é conhecida, a evolução da nossa série C, da 12C. Então, ela vem com as novidades de certificação de cabine, que é a Rops-Fops, além disso, com ar-condicionado também, que traz maior conforto e, obviamente, produtividade aí, né? Quanto mais conforto, ele melhor trabalha. Além de toda a inovação e tecnologia que vem aí agregada ao produto. A empresa está pelo sétimo ano na AgriShow, e vocês estão mostrando a evolução da linha de vocês. Como que tu consegue avaliar, depois de todo esse tempo, apresentar para os visitantes toda essa evolução? Bom, a gente vem com toda a história agora, né, da nossa campanha, que é antes do Gol, tem New Holland, e, na verdade, é a questão de construção aliada também ao setor agrícola. Antes de tudo, a gente tem que ter a infraestrutura para fazer o escoamento de produção, não só na aplicação agrícola, as nossas máquinas trabalham também para isso. Então, essa evolução a gente traz mostrando desde a aplicação de antes de chegar no campo até a aplicação no campo desses equipamentos. Hoje é o penúltimo dia da feira. Vocês estão conseguindo superar as expectativas? Atendeu a demanda? Olha, na verdade, a nossa expectativa para esse ano é manter em linha com o volume do ano passado. A gente vê que o mercado é um mercado que está bastante estabilizado, apesar do setor agrícola, quando fala especificamente de colheitadeira, ter aumentado bastante. Mas o dia de hoje, por ser o dia mais movimentado da feira, a gente espera efetivamente que os negócios sejam bastante promissores. Com certeza, uma ótima feira. Muito obrigada, Paula. Muito obrigada. Obrigada.